Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje, ainda falando sobre calendário de vacina, eu trouxe questões referentes ao cargo de enfermeiros. Então, para quem curte esse conteúdo, deixa seu like, seu comentário, aproveita para se inscrever ao canal, isso é importante. Então, convido vocês para a gente responder hoje essas questões aqui de calendário de vacina para o cargo de enfermeiros. Então, nossa primeira questão de hoje, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui quatro afirmativas para a gente analisar e marcar quais são as corretas, tá bom? Vamos começar aqui pela primeira. A criança com calendário vacinal completo, aos quatro anos, é indicada a vacina de segundo reforço de difiteria, tétano, hipertusse e varicela. Então, olha só, a criança aos quatro anos de idade, segundo o calendário do PNI, do Programa Nacional de Imunização, tem algumas vacinas a ser feitas nessa idade. Nesse caso aqui, o segundo reforço da difiteria, do tétano e do pertusse, que é a DTP, a criança recebe a primeira aos 15 meses, né? E o segundo reforço vai ser na idade de quatro anos, tá? Correto. E também a vacina da varicela. Nesse caso aqui, vai ser ser feita a segunda dose da vacina da varicela. A criança recebeu a primeira dose da varicela aos 15 meses, junto com a tetravalente, né? E aí ela vai receber uma segunda dose da varicela na idade de quatro anos, mas aqui na afirmativa se refere que o calendário de vacina dela completa é indicado a vacinação do segundo reforço, que teria até coqueluche e varicela sim, né? Tá correto nessa idade mesmo que a criança vai receber essas vacinas. Então, está correto aqui a primeira afirmativa. Então, a gente já pode eliminar aqui a letra A e a letra D. Vamos ficar aqui com as outras para a gente analisar. Na segunda afirmativa, as crianças que não apresentam cicatriz vacinal após receberem a dose da BCG, não precisam ser revacinadas. Olha só, as crianças que não apresentam cicatriz após receber a vacina da BCG, realmente não precisam mais. É uma recomendação agora, né? Não há necessidade de fazer a revacinação uma vez que comprove nos registros, né? No cartão de vacina, que essa criança receber a vacina ela considera-se, então, vacinada. Então, a segunda afirmativa está correta. A gente não tem ainda como responder porque a B ainda traz a segunda, a C também e a E também traz a segunda afirmativa. Vamos para a terceira. A vacinação do sarampo, cachumbo e rubeula em bloqueios está indicada em contato de casos suspeitos de sarampo e rubeula a partir dos seis meses de idade. É verdade. Ou em situações de epidemia é indicado aqui a criança receber a vacina da tripse viral que é contra sarampo e rubeula e cachumba a partir da idade de seis meses, tá? Não interferindo na idade preconizada pelo Programa Nacional de Imunização que é com um ano de idade aos 12 meses, tá bom? Então, aqui o terceiro também está correto. Nesse caso, a gente já elimina a letra B e já elimina a letra E, né? Só fica, nos resta aqui, então, a alternativa C por conta que a quarta afirmativa ela não está correta. Por quê? Porque aos cinco anos devem ser administradas as vacinas contra varicela e hepatite A. Então, a varicela, a gente viu que a criança vai receber uma dose, né? Que, no caso, seria a segunda dose da varicela aos quatro anos de idade e a hepatite A, a criança recebe na idade de 15 meses que é um ano e três meses, tá? Então, por isso, está incorreto. Então, a nossa resposta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, o calendário vacinal da gestante preconizado pelo Ministério da Saúde prevê a vacina da hepatite B recombinante em três doses. Deve iniciar ou completar o esquema vacinal de acordo com a situação vacinal, independentemente da idade gestacional. Contudo, quando não for possível completar o esquema durante a gestação, como deve proceder? Então, olha só, a vacina da hepatite B recombinante ela deve ser em três doses, tá? Para todas as pessoas. A partir de sete anos, a criança recebe um esquema diferente, mas ela vai receber também, acho que o mínimo são três doses. Ela vai receber a dose inicial com a vacina recombinante lá, após o nascimento e depois na penta. Mas, a partir de sete anos, crianças que não têm registros de vacina da hepatite B, elas devem seguir o esquema, se também um adulto de três doses. Então, a primeira dose, ela vai ser feita no momento que a pessoa procura o serviço para vacinar e a segunda dose vai ser 30 dias após a primeira e a terceira são seis meses após a primeira dose, tá? Então, nesse caso da gestante, a situação de receber ou não a vacina da hepatite B deve ser feita uma análise, né? Caso essa gestante não tenha tomado ou não tenha nenhum registro de doses anteriores de hepatite B ou o resultado do exame de sorologia anti-HBS for não reagente, ela precisa receber as três doses da vacina contra a hepatite B na gestação, tá? Então, ela precisa receber as três doses para ela ter a proteção e proteger também o seu bebê. Caso ela não consiga tomar as três doses durante a gestação, mas que pelo menos ela receba duas doses dessa vacina, tá? Que já garante ali uma cobertura, uma certa proteção para o concepto dela, tá? Então, vamos olhar aqui as alternativas, porque se ela não conseguir completar esse esquema na gestação, como é que ela deve proceder isso? Letra A. Deverá concluir o esquema após o parto? Sim, tá? Então, é uma vacina que não impede que após o nascimento da criança essa mãe possa receber essa vacina, porque nesse caso vai ser proteção para ela e não mais para o bebê, né? Então, ela deverá, sim, receber a última dose, no caso, se for a terceira dose, completar o esquema, porque demora, né? Como eu falei para vocês, primeira dose no dia que a pessoa vai na unidade, a segunda depois de 30 dias e a terceira após seis meses da primeira dose. Então, vai demorar um pouquinho para ela receber essa terceira dose. Então, ela pode, sim, dar continuidade ao esquema após o parto, tá? Por isso, a alternativa A é correta. Na alternativa B, deverá concluir o esquema após seis meses do nascimento da criança? Então, não há necessidade de ser após seis meses do nascimento, tá, gente? Aqui, após seis meses da primeira dose em que ela recebeu a vacina da hepatite B, não é do nascimento da criança. Alternativa C, deverá concluir o esquema após um ano de nascimento da criança? Também não, porque aqui não está relacionado à idade da criança ou ao nascimento da criança, está relacionado ao período em que ela recebeu a primeira dose, tá? Deverá, letra D, deixar sem completar o esquema após o nascimento, não é mais necessário complementar o esquema. É necessário porque todas as pessoas, né, precisam ter as três doses contra a hepatite B. Letra E, deve iniciar o esquema vacinal novamente, não há necessidade, tá? Ela já recebeu uma ou duas doses durante a gestação, ela vai dar seguimento às doses depois do parto. Então, conseguiu concluir essas três doses durante a gestação, ela vai poder concluir após o parto, sim, é importante que ela receba essa vacina, tá? Então, por isso está errado e a alternativa A é a nossa alternativa correta para essa situação, para essa questão. Nessa próxima questão, sobre o calendário nacional de vacinação, é correto afirmar? Vamos analisar, então, as alternativas. A vacina, a vacina absorvida difitérica, difiteria, tétano, hipertúrse, que é a DTP, deve ser administrada dois reforços, ok, né? A DTP é uma vacina usada para reforço e são dois reforços, vamos ver se está certo aqui a idade. O primeiro aos 12 meses de idade e o segundo aos 2 anos de idade. Não, o primeiro é feito com 15 meses, que é um ano e três meses, e o segundo reforço é feito aos 4 anos, que é a idade preconizada pelo Programa Nacional de Imunização. Então, a letra A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Na rotina dos serviços de saúde, a vacina BCG é disponibilizada para criança até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ainda não vacinada na rotina dos serviços de saúde. A vacina PENTA está disponível para crianças até 3 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a alternativa B está correta, porque a vacina BCG é disponível para todas as crianças a partir do nascimento até a idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Caso não tenha recebido na maternidade, a mãe poderá, os responsáveis, poderá procurar a unidade de saúde para receber a vacina BCG até essa idade máxima, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias. Alternativa C. A vacina PENTA está disponível para crianças até 3 anos, 11 meses e 29 dias? Não. A vacina PENTA pode ser feita até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Então, não é a alternativa C. A alternativa D está incorreta, porque a vacina meningo, a CWY, ela pode ser feita simultaneamente, sim, com outras vacinas, não tem problema, por isso, não está correta. E na alternativa E, em relação à vacina da hepatite B, recombinante, como eu falei, são 3 doses e não 2 doses. Então, a alternativa correta é essa questão, a alternativa B. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula respondendo questões aqui para o cargo de enfermeiros. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal também, isso é importante e aguardo vocês na nossa próxima aula.